E aí gente, aqui é o Videl, tô gravando um vídeo Hoje pra mostrar não é livro que eu vou mostrar na verdade É um loot que eu comprei Não sei se vocês sabem o que é loot Loot é quando... Eu não sei explicar o que é um loot Pra quem não sabe o que é um loot Também eu não sabia, né É mais ou menos uma caixa Você compra e vem coisas misturadas Ultimamente no Brasil acho que tem duas pessoas Duas loots Ou dois box que estão acontecendo Que estão sendo vendidos desse jeito Que é o TAG, que é de livros Você já deve ter visto aí no Facebook Que você compra a caixa, vem um livro do mês Mas é indicado pra um autor aí Consagrado, importante E vem junto uma revista Falando sobre a obra, detalhado Vem outros mimosinhos assim E tem também esse Nerd Loot aqui que é o que eu comprei Tá aqui na caixa Esse é o número dois, tá na segunda edição Uma vez por mês que acontece E o tema do segundo foi de games O primeiro foi de herói Se eu não me engano Eu não comprei o primeiro Quem comprou, mas teve uma amiga minha que comprou Que foi a Juliana Pog Eu vi pelo canal dela, inclusive Então momento vídeo extra Chegou uma caixa aqui Que eu fiquei assim Muito, muito, muito ansiosa Ainda estou Que é essa pequena caixa aqui Pra quem não sabe A Nerd Loot acabou de, né Vir ao mundo Essa é a primeira caixa deles E você que não sabe Uma caixa de quem? Oi? Então, serviços de assinatura Bem-vindo a esse mundo Então assim Você vai lá Faz uma assinatura mensal Uma vez por mês Você vai receber uma caixa de muitas surpresas Tem de tudo Tem comida Tem cerveja Tem aleatoriedades Tem livro Tem Neodice Claro que tem Neodice Você acha que nem ia ter? Então vamos lá Vamos abrir Pra ver O que vem aqui dentro Afinal de contas não é todo dia, né Que a gente tem assim Uma caixa Muito legal pra abrir Estou deixando o link aqui embaixo Pra quem quiser entrar lá E ver também E ficar com vontade de comprar É igual eu quis comprar o segundo aqui, né Então eu só abri Porque quando eu comprei Eu acabei esquecendo O que eu tinha comprado E chegou de repente aqui em casa Então o que que é isso, né Quando eu abri Eu fui ver Ah, é isso Eu ia fazer um unboxing Então eu fiz um semi-unbox Sozinho, né Não vi o que que tinha Mas eu vou mostrar pra vocês O que que tem dentro dessa caixa Em primeiro lugar Tá Tem a caixa aqui A caixa é legal Que ela vem Assim Legal Entre aspas, né Porque Eu vou ficar com pena De jogar fora Vem toda enfeitada, né Vem Com a temática do mês Essa temática do mês Agora era games, né Aqui tem uma camiseta Parece Mas é bem legal Que você tem que falar O número da camiseta Que você veste, né Tipo assim Como tem uma games Deixa eu ver o que que era Ah, é o Ako lá Do Crash Eu acho que é, né Não sei Bonitinha Vem um papel aqui Que eu não vi o que que era Aí o papel também É a camiseta do Ako Ako do Crash Exatamente É o jogo do Playstation Antigo Eu gostava caramba desse jogo Né Esse aqui é um Eu não sei o que que é Esse aqui é Ako Ako, Espírito do Corandeiro Tá, é Ah, tá Esse aqui é um Cartãozinho de produto exclusivo, né Que é um de dois mil Eu tirei o número um De dois mil Será que é isso mesmo Tem mais coisa aqui também Ó, tem outra camiseta Né Com papel bem brulhado Olha, esse aqui Acho que é do Mario Deixa eu ver Hum, é preta Né Isso eu não pude ver A estampa Vocês estão vendo Antes de mim Não, eu tô vendo Pela câmera ali É o Bowser É o Mario Bowser, né O Bowser esperando O Mario esperando De entrar no castelo do Bowser Bonito também Aí veio o cartãozinho Aqui, a chave do Game Boy Chaveiro Game Boy Então veio o chaveiro aqui Ah, veio, ó Tem o chaveiro do Game Boy também Né Tem a trazinho aqui Tipo, bonitinho O chaveiro também Tá, tá Tá explicando O que que é o produto, né Tá Aqui que é o da camisa, ó Tem a estampa da camisa aqui Com o número 1 de 2000 também Né Nota fiscal Veio poção, né Esse cartão aqui Deve ter algum produto Aqui relacionado Deixa eu ver O que que veio Acho que é daqui Ah, tá Veio um negocinho de health Né De life E eu não sei O que que tem aqui dentro Né Vamos ver Se eu conseguir abrir Aqui tá Tá um nó cego aqui Hum Vem um treco aqui Eu acho que não pode beber não Acho que é só de enfeite, hein Tá aqui Eu não sei se eu abro Esse negócio Não, não tem cheio de nada Podia ser um perfuminho, né Pelo menos Enfim Vou tomar porque Vai que eu morro Tem o saquinho, né Que eu já mostrei de health Em seguida Tem este pacotinho aqui Que veio com papel Não, 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 não Esse aqui é o da poção Que veio ali, né Acho que veio um papelzinho Pra cada produto, né É a poção Blá, 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 blá Tem a descrição aqui atrás, né Veio um Um cartão com código Aqui atrás Que eu ganhei um produto Que eu não vou falar Porque se eu botar aqui Alguém vai usar meu código E veio também este aqui Deixa eu ver O que que é isso aqui É um saquinho Vem um desenho do Super Dino Sei lá Que parece uma analogia ao Mario, né Acho que é uma de parede Pelo que eu tava vendo aqui, ó Você cola na parede E forma uma fase Né Acho que é isso mesmo Aqui vem Vem coisinhas aqui Vem o cano Ah, vem aqui, ó Atrás está o casco Vem vários negocinhos Acho que acabou Tá aqui, ó Tem mais coisa aqui Tem um dinossauro Opa, caiu ali Moedas E blocos E caixas Vem até uma peninha, ó Enfim É pra colocar na geladeira, né Essas coisinhas com estrelinhas E por último Parece que veio também Um livro, né Que é o livro do World of Warcraft Maris da Guerra Vai sair o filme aí agora Mas eu acho que este livro aqui Não tem muita relação com Direto com o filme Que vai ser lançado, né Esse aqui já é do World of Warcraft E o filme é só sobre Warcraft Opa, vem uma coisa aqui no meio Também Ah Ah, tá É Tipo o livro do Warcraft Tem uns Ai meu Deus Como eu tinha falado Era em uma geladeira mesmo, né Geladeira do Dinal Inverse do Superman World Blah, 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 blah Descrição aqui atrás E acho que esse aqui É o próximo tema Né Que vai ser do próximo caixa Que é Age of Swords Próximo tema Parece que era de fantasia Que eu vi no site Eles fazem 500 caixas dessa Por mês E eles vendem, né Já está em torno de 80 reais Já com frete 89 Agora eu não lembro Agora eu vou mostrar a caixa pra vocês Que do lado de dentro tem uma arte Bem bacana Não sei se vai dar pra ver Mas tem um Metroid ali Tem Pokémon Aí tem O Mario O Donkey Kong O Pikachu Crash ali Dentro O Pac-Man É como se fosse Que ele é uma devolução, né Ah, é mesmo É tipo evoluindo Aquele do Darwin, né Aquele desenho que vai A galera vai evoluindo Chega aqui Com o Ryu Até chegar lá No carinha Do Minecraft Enfim Esse foi o Nerd Lute Eu comprei só pra Ver se Sai alguma coisa legal Pelo menos Dei duas camisetas Então esse foi o Nerd Lute Com todas as coisas Que eu ganhei Com chaveiros Já era muito grande Acho que não dá pra pendurar Na mochila talvez Role de colocá-la Fofinho E é tudo que veio Até agora, né Tá pensando se eu compro O terceiro agora Já que eu perdi o primeiro Vocês gostaram do vídeo Querem que eu faça mais vídeo Desse jeito Mostrando Esses bagulhinhos Assim Vai que alguém se interessa Vou deixar o link Aqui de onde eu comprei Essa caixa Eu vou deixar o link Aqui embaixo também Do vídeo Do primeiro unboxing Da primeira caixa Do mês de outubro Não, esse foi o mês de outubro Setembro Foi com a Juliana Pog Tá aqui embaixo também Na descrição E é isso Um forte abraço E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau